Muita gente me pergunta sobre a minha rotina alimentar quando eu estou fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Nessa última viagem que eu estive em Nova York, eu fui até o Whole Foods e fiz um vídeo lá dentro do mercado para mostrar para vocês um pouquinho sobre o que rola nesse mercado que particularmente eu adoro. Se você ainda não me conhece, eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da MetaClara. Aqui nesse canal, compartilho com você estratégias de como você pode atingir resultados extraordinários na sua vida, sempre levando em consideração que a base de uma pirâmide de muito sucesso Claro, é a saúde física, a sua fisiologia. Por isso, nesse vídeo de hoje, você vai acompanhar um pouquinho de como eu me viro quando estou lá nos Estados Unidos e hoje um dos mercados que eu mais gosto é o Whole Foods. Nesses próximos vídeos que você vai estar assistindo, eu gravei lá de dentro para você. Olá, gente linda! Estou falando com vocês aqui diretamente do Whole Foods. É um mercado que tem aqui nos Estados Unidos, em vários lugares inclusive, que tem muitas opções de alimentação saudável. Inclusive, durante a minha viagem eu postei várias vezes as comidas que eu estava comendo porque aqui também tem um restaurante e com muitas opções saudáveis também. Então, sempre que eu venho para cá, eu gosto muito de vir aqui no mercado. E as pessoas sempre falam assim, ah, Estados Unidos é horrível por causa da comida. Gente, todo lugar que você vai, você procura opções saudáveis, você vai encontrar. E aqui nos Estados Unidos também não é diferente. Então, basta você se planejar. Gosto sempre de vir para cá e a primeira coisa que eu faço, na verdade, é vir no Whole Foods. Mas, preparo minhas sacolas, preparo já a comida dos outros dias, me organizo com frutas. Tem muitas opções orgânicas também. Eu sempre falo assim, né? Que muitas pessoas vêm para os Estados Unidos e se enchem de roupa, aproveitam os preços dos outlets. Eu, em compensação, não. Encho a mala de comida. E é isso que eu estou fazendo agora. E vou mostrar um pouquinho do meu carrinho para vocês também. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês como que é o buffet que eles servem aqui. Tem café da manhã, almoço e jantar. Fica, na verdade, servido praticamente o dia todo. Então, se você quer aproveitar essa opção, eu acho ótimo para almoço. Barato e saudável. Tem as frutas, saladas de todos os tipos. Então, olha isso. Vou colocar aqui o outro lado para vocês darem uma olhada. Então, aqui são os bifes frios. E nesse buffet quente que eu vou mostrar para vocês agora, é onde serve o café da manhã. Aí eles colocam mingau de aveia, omelete. Aqui é a parte quente. Super legal. Deixa eu dar um giro aqui para vocês darem uma olhada. Tem umas opções de lanches aqui também. Tem opções super saudáveis. E algumas, não tanto, mas predominantemente saudáveis. Muito legal. Deixa eu dar um panorama geral para vocês darem uma olhada. E daqui a pouco eu vou para a área das frutas, que é a coisa mais linda e que eu amo. Antes de eu ir para a sessão das frutas, deixa eu mostrar a sessão dos leites vegetais. Gente, as opções são incríveis. Além das opções, o que me chama muita atenção, gente, são os valores. Vamos pensar aqui. A gente paga lá no Brasil em torno de R$29 o leite vegetal. Olha só, R$3,39. Estou impressionada com os valores. Então, além das opções, a gente tem acessibilidade, vamos dizer assim, a uma alimentação mais saudável. Porque às vezes se torna bastante caro. Tem pessoas que não têm tanto tempo para estar preparando o seu leite vegetal. Mas enfim, olha isso, gente. Uma das partes do Whole Foods que eu mais gosto é essa aqui. Amo de paixão. Uma variedade incrível de frutas, verduras. Olha os cogumelos aqui, gente. Coisa linda. E o que eu amo de paixão está aqui. Amora, framboesa. E olha isso, orgânico. Os moranhos, metilos. Tá indo. Amo de paixão. Então, gente, um pouquinho do que eu levo. Chás de monte. Vários. Aqui, ó. A maca. Camu camu. Aqui o açafrão em pó. Incenso. Mais chás. Aqui tem um mix de feijão, lentilha, para sopa. Então, tem muita coisa, gente. Deixa eu mostrar aqui também. Tem um molhinho tártaro. Tem aqui, olha que legal. O óleo de abacate. Chocolate. 70% cacau. O que mais? O que mais? Deixa eu ver. Tem aqui o tulse, que eu sempre posto para vocês também. Então, tem muita coisa. E depois eu vou mostrando para vocês no decorrer. Então, é isso, gente. Comprinhas feitas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Conheceu um pouquinho. Do Whole Foods. E quando você vir para os Estados Unidos. Aproveita e faz a sua visita. Super beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, se inscreve nesse canal. Aciona as notificações. Para que sempre que tem um conteúdo novo. Você seja avisado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.